A CIDADE NO BRASIL Afinal, quando você vai embora? Nossa, eu mal cheguei, você já quer me ver longe? Mamãe disse que você vai ficar aqui até ela melhorar, é verdade? Não é possível, eu vim pra cuidar dela. Por quê? Eu posso cuidar dela, eu não preciso da sua ajuda. Ainda bem que quem decide isso não é você, né? Eu sei que você só pensa no dinheiro estar aqui porque quer alguma coisa em troca. O que eu quero em troca não te interessa. Você se acha uma pessoa muito esperta, mas eu também sou. Deixa em paz. Vou deixar, mas eu garantir que nos deixe em paz também.